E aí, oi oi! Oi oi, oi oi, oi oi oi, oi! Oi oi, oi oi! Oi oi, oi! Mas a vida é pescador! Na vara de barrigação! Criar à quatro horas da manhã! Minha um peixe de mama! E pra ir ver o que é que é que é que é que é! Quinze guichos de lila! E fiz vendo, E... Pendo um 15 segundos! Se tanto e cinco beijo! O guia-ísme! Se não é nada! Fá-lo que fazes tanto as crianças o guia! A nada, na! A cara é isso! Que sabe a morte! Vivo a chua aqui é o puto! Parece já a ganhar! para morrer um homem, eu vou pagar o dinheiro não ganho dinheiro para mim que me mou e vou dar o dinheiro seco vou jogar na tubo da cabeça, vou trabalhar vou trabalhar, ganho, vou trabalhar e morre, morre e o que tem que me dizes estudar eu o que tem que me dizes estudar eu o que tem que me dizes estudos, o que tem que me dizes que te falam para eu esperem que tem que ir a chegar ao mar morre, morre e não me dizes estudos e o que tem que me dizes e tem que me falar hoje que vem me porra, que é me e eu morre, morre e não quer vir na rogne, nas chumuses e não quer vir na rogne e não quer vir na rogne e não me dizem estudar eu na vida de novo, morre morre, morre morre e quando chegar à casa os dias que é ronde não me dizem que é para a comida que é como uma encarada vai ter que chegar ali ao canto por um lave, também fiz um lave e não vai ficar a casa a casa eu vou vir na rogne e não me dizem que é e não quer dar eu vou vir na rogne e não me dizem que era Eita!